Como tá a encanação das minhas lavadoras, essa daqui é a da Consideale, ela já voltou. A LT também drena aqui, a drenagem dela é muito forte, a bomba dela força muito pra drena essa água, é por isso que eu tive que instalar esse pedaço de cano. Instalei um T, né, como vocês podem ver. Eu coloquei aqui esse cano, eu coloquei uma mangueira que ela vem até aqui, ó. Nem precisou do cano, ela vem até aqui, ó. E essa mangueira, essa mangueira eu não parti ela, ela vem até aqui. Aí quando eu quero drenar a bralha às 14, é só enfiar aqui. Ali embaixo eu fiz uma gambiarra, coloquei um joelho, um joelho de... Daqueles canos que é dessa grossura, ó, dessa altura. Não dessa altura aqui não, e nem dessa. Se eu fosse dessa grossura também nem dava, que é desse aqui, ó. Aqui tem isso aqui pra proteger, pra água não cair pro lado. Um pedaço dele aqui, colocar em volta. Deixar assim. Agora, a água que for drenando aqui, vai caindo na mangueira, ela vai escorrendo. Vai escorrendo até aqui. Beleza? Baila cerveza? Calmaja só por aqui. Obrigado.